Bom, gente, a gente tem que ver a hora de parar. Né, Selma? Tudo na vida tem um ciclo. Começo, meio e fim. Um comentário como esse, que vocês estão vendo aí, ele é desanimador. E eu e a Selma tomamos uma decisão de sair das nossas redes. Né, Selma? A gente vai abandonar as nossas redes. Nós já estamos há um ano gravando vídeo. Na intenção de fazer vocês sorrir. Mas só que tem gente triste dessa forma aí. E acaba tristecendo a gente. A gente realmente estava muito, muito viciado nas nossas redes, né, Selma? É. Isso estava prejudicando a gente. Então nós tomamos essa decisão. Vamos abandonar nossa rede. Vamos abandonar. Acabou. A gente não vai mais ficar na nossa rede, né, Selma? E a primeira rede que a gente vai abandonar é essa bem aqui. E a segunda é aquela lá, ó. Porque essa que nós estamos aqui... Não vamos abandonar nunca. Nós vamos continuar gravando vídeos, sim. Fazendo vocês sorrir. Porque aquelas outras redes ali estavam prejudicando a gente. Porque a gente não queria gravar, né, Selma? É, só ficava nas redes. Mas agora essa daqui, aqui sim, vocês vão ver muito, mas muito vídeo de comédia. Com certeza, esperem. Não vai ser um comentário desse, né, Selma? Que vai fazer a gente desanimar, né? E olha aí.